Tá passando carne em todo mundo. Os moleques tão entendendo o game do bagulho, eles tão pegando o ritmo. Não sabem onde jogar, mano. Quando vem pra cá, né? Oi? Quando vem pra cá que eles pegam esse jogo aí. É, pô, mas é que é foda, né, mano? E os moleques tão comum, mano. O Japa, ele vem pra cá, velho, e... Ele dá um jeito de ficar lá na casa dos parceiros, lá no... Acho que em Santo André, não sei. Não sei. Não sei, não sei direito. Que era a Lux, eu acho. Oi? Acho que era a Lux. Quando às vezes eu vi, ele me achou que era a Lux. Não, cara. Que era a Lux. Ah, é isso aí mesmo. Da casa do Snoop, não é? Isso. Snoopzeira. Eu já fiquei lá alguns dias também. Então, mano, tipo assim, os moleques, eles vêm, mano. Eles vêm com dinheiro contado, mano. Vêm com dinheiro de vaquinha, igual vocês vêm. Aham. Vocês pede vaquinha. É, ocorre isso aí, mano. Não dá pro cara ficar uma temporada inteira, três meses fora de casa, mano. Se não for com ajuda mesmo assim, velho. Pô, ou ganhando título, né, mano? Com certeza. Se você ganhar título, você vai conseguindo ganhar um dinheirinho, mano. Você vai conseguindo se manter, mano. Mas, porra... Tirando isso... Tirando isso é mó raça, tio. Tu, cê é louco. É, família, né? Porque quem não é do 011, corre louco, velho. Quem não é 011, tem que correr mais. Mas, mano, a galera te ajudou bastante, né, CH? Pra você conseguir vir nessa vez, né, irmão? Demais. Pá, porque eu... Mano, como que eu vou pra São Paulo, tá ligado? Como que eu vou conseguir me manter lá, pá? Mano, a rapaziada fortaleceu, mano. Aí, satisfação geral. Que acredita, não corre, né, mano? Sem vocês, sem Deus principalmente, nada disso seria possível, mano. Eu tá aqui hoje, então, mano. Pode ter certeza. Sempre vou entregar os meus 100% nas batalhas. E na hora certa que eu desbloquear a primeira, o resto vem. E é isso. Salvamos. Você ganha muito certinho, mano. Que raiva. Dá vontade de... Pô, mano. Pô, muita frase bonita, mano. Boladão. Da batalha grita pra caralho. Carlos Daniel, Carlos Daniel, velho. Calma, mano. Só a frase de Daniel. E esse aqui, ó, Matheus Chagas. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.